2 pontos, 20 pontos, 20, pode comer Lucas, 10 segundos, um pedaço muito pequeno, pode comer um pedacinho mais, isso, você também, Gigi, mostra o placar até agora, por favor, placar até agora, 90 a 70 já, 90 a 70, encosta o casal 2, casal 1, ponto pro casal 1, ponto! E agora, silêncio absoluto no auditório, porque agora vem o prato 3 que vale 100 pontos, 100 pontos, vejam pra cá, eu vou dar 100 pontos do prato 3, 100! Qual é o prato 3, Benê? Vai ser o N de boa! Ah, é minuto, 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 no programa de televisão, deixa eu pegar televisão mesmo, tá vazando o ar, tá lá, no programa de televisão, na rede recorde, Qual é o prato 3, Benê? Qual é o prato 3, qual é? Não, 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 não! O prato 3, qual é? É o pênis de boi! Cadê o comvo? O pênis do boi! e olha, é cru Lucas, 10 segundos, 10 segundos para que você coma pelo menos um pedaço, 10 segundos, atenção, não, não vai comer, valendo sim, 100 pontos, 200, 1000 pontos, 10 segundos, valendo um automóvel, zero quilômetro, Gigi, 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 podem servir o Reinaldo e a Milena, calma Lucas, calma, quem diria, hein, olho e até isso, quem diria, hein, Reinaldo, alguma vez na vida você pensou que ia comer piu-piu de boi? Você já pensou? Alguma vez Milena na tua vida você imaginou comer piu-piu de boi? Reinaldo, não, não é isso, não é, bom apetite a vocês, 10 segundos, casal 2, valendo o tempo, é bom, é bom, é, aumentadinho, qual é o molho que você usou no piu-piu do boi? Eu usei páprica, picante, usei um pouco de molho roti e poentro. Vamos aplaudir a Beneira, até, até, até no pipi do boi ela capricha, não é? Agora ela usou pimento, o boi tá no pasto assim, ó, ó o boi, ó. Ponto pro casal 2, ponto, 100 pontos. Vejam pra cá, vejam pra cá, 170, 110, atenção. Calma, ela comeu, ela comeu, ela comeu, o boi, o boi, eu vi o boi 100, sabe como é que o boi, o dono disso aí tá hoje? Tá assim, ó. Vamos lá, valendo 100. Não vai passar mal a semana toda e voltar na semana passando mal. 10 segundos, tempo. Olha o balde, quem não quiser comer, não come. Olha o balde. Põe na mesa o balde, sai de perto. Sai de perto, do jeito que entrou, sai. Segura. Abraça. Pois é, eu também não. Lucas, o diretor de prova, disse que não viu você mastigar. Você mastigou, Lucas? Não, é? Não mastigou. Luquinha, Luquinha. Luquinha, calma aí, calma aí. Pera aí, pera aí. Pera aí. Helicóptero. O águia dourada, vai. Não quer. Pera aí, daí é palhaçada, cara. Sério não. Aí, fanta aí, é palhaçada. Pô, não mastigou. O cara come um saco do boi e agora... Não, 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 não vem com essa. Gigi, bom apetite. Não mastigou. Oh, que delícia, hein, Gigi. Da culinária francesa, lá o piu piueto, o boizê. Ô, louco! Ela mastigou. Mas o Lucas não mastigou. Não, não, não. Para com o ô, cara. Que pressura é essa, cara? Se eu sou macho, se eu sou você, eu mostro pra ele... Não, mas eu não sou, cara. Bom, quanto eu vou ter que comer? Então faz o seguinte, diretor, tu me diz... Ponto, progressa, um ponto! O placar do nosso domingo show termina desse jeito. E fora de Lucas Lima e Gigi Monteiro, a terceira do mês! Eles voltam na próxima semana. Astros Estrelas fizeram mais um sucesso na televisão. Que desde o domingo, se Deus quiser. Boa tarde, Brasil! Boa tarde!